Vejo muitos casais, conforme estávamos a falar, que não partilham informações sobre o salário. Por exemplo, homens que dizem, olha, não, eu dou um montante que eu defino para a mulher tratar das compras da casa, mas ela não tem que saber quanto é que eu vou ganhar. É como o caso também, às vezes, das contas conjuntas, não é? Dos casais terem uma conta conjunta. Sim, uma conta conjunta, uma conta solidária, sim. Sim. E existe essa separação. Principalmente por causa daquele outro caso, estávamos a falar, que o que a lei prevê é que não prevê a bigamia. Sim. Mas muitos dos casamentos, por haverem outras famílias, também não é feita essa partilha do que é o rendimento da... De o que é que as pessoas ganham. É muito importante, e eu toquei exatamente neste ponto, propositadamente, porque falámos bastante sobre casamento, sobre divórcio, são temas que já são muito abordados, mas às vezes tem ali alguns pontos que talvez tenham que ser mais martelados para as pessoas terem noção das consequências. Só para termos noção, no caso do divórcio, um dos cônjuges pode ir atrás do salário. Pode. Se, por exemplo, um dos cônjuges não tiver forma de se sustentar, tem o direito a ser sustentado pelo outro cônjuge. Para que o juiz faça esse cálculo, é preciso que ele saiba quanto é que ele ganha. Então, de certo, que vão entrar em contato com a imprensiva de patronal para fazer esse tipo de partilha. Não é só a prestação de alimentos que é o mais comum, que sabemos que, efetivamente, os dois têm responsabilidades em sustentar os seus filhos. Mas é também o outro cônjuge. E, portanto, se você nunca disse o seu salário, não se preocupe, porque há sempre formas de o saber. Quais tuas famílias? Isso aqui realmente é interessante. Sabes que há tempos eu estava a falar com alguém que me disse que durante anos e anos e anos achava que o marido ganhava um valor. E depois descobriu, sem querer, que ele ganhava quase quatro vezes mais do que aquilo que declarava em casa. Aí as falsas informações, não é? Porque existe uma resistência muito grande na nossa sociedade em revelar-se o salário. E aqui devemos dizer que em partes iguais, tanto os homens como as mulheres. Sim, sim. Seja lá por os motivos que forem, a verdade é que, legalmente, há esta obrigação. As pessoas têm de dizer quanto é que ganham. Porque o que acontece? Há sempre a premissa de que, se a pessoa souber quanto é que o outro ganha, queira fazer planos sobre o dinheiro da outra pessoa. Só que, atenção, o dinheiro não é alheio. Vão dizer, ah, doutora, eu é que trabalho e agora tenho que estar a dividir. Sim, porque você decidiu voluntariamente casar-se. O casamento é um ato voluntário. Ninguém obriga. Agora, existem requisitos e obrigações que vão iniciar-se a partir do momento que você diz sim. E uma das obrigações é essa. Você voluntariamente decidiu casar-se. Então, obrigacionalmente, você tem de dizer à sua esposa ou ao seu esposo quanto é que você ganha e fazer uns planos para o futuro. Você está na Platina. E aí Você está na Platina. E aí E aí